Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da página Praia Grande Região Estou aqui na minha casa hoje, não deu pra sair Hoje está chovendo demais aqui na Praia Grande Já 12 horas de muita chuva aqui na cidade E infelizmente causando muitos prejuízos aqui O pessoal da Baixada Santista No Guarujá choveu, o que era pra chover em um mês Praticamente choveu em 12 horas Aqui na Machada, o lugar que menos choveu foi na Praia Grande 60 milímetros Guarujá mais de 100 milímetros de chuva E a chuva continua aqui ainda Tomara que essa chuva passe logo Tomara que esse tempo melhore Porque é complicado, né? Comece a chover aqui na Baixada Aí começa os enchentes O pessoal começa pedimoso Comece a carro atolar nas enchentes E a gente espera que esse tempo melhore aqui na cidade E... Deixa eu ver se eu vou um pouco menos, né? Olha só, agora tá começando a dar aqueles ventos, né? Aquela ventania bem forte aqui também O vento é muito perigoso Eita! E... Fico até com um pouco de medo quando começa a ventar muito Porque minha agulha é bem grande aqui em casa, né? Mas... Ela é bem forte também Bem resistente O tronco é grande, é largo, né? Mas... Mesmo assim a gente... Fica um pouquinho assustado com a chuva Com o vento, né? Ali atrás tem o morro de chover ali, ó Não dá nem pra ver de tanta chuva que tá tendo agora E... É só esperar agora, né? A gente não tem o que fazer, né? Tá vindo... Essa pente fria já... Força pelos outros estados Parece que a maré... Vai subir um pouquinho também, né? Se eu... Ver informações da maré subir Eu vou até lá praia pra filmar Mas tá ventando Que tá bem complicado aqui E a chuva agora apertou E apertou muito na cidade Mas é isso aí Bom dia a todos Quem tiver na... Baixada, toma cuidado, né? Só sai de carro mesmo Ou extremamente necessário Porque... A previsão é que a chuva continue assim, né? Na... Todas as cidades da Baixada Tá indo e voltando Mas quando... A chuva vem Vem muito forte, né? Então... É bom tomar cuidado, né? É bom... Se puder sentado Se não precisar de sair É melhor, né? Mas é isso Tchau, tchau Muito obrigada E até o nosso próximo... Vídeo E o vento vai estar voltando de novo Ele tá indo e voltando direto Aqui na Praia Grande Agora aqui na minha casa mesmo, né? Que eu... Não consegui... Ir pra nenhum outro lugar E... Também nem vou arriscar De repente eu vou lá perto da praia E... A chuva estão cheios também, né? Porque às vezes... Ali na Castela Branca Ela... Acaba enchendo Mas é isso Tchau, tchau E até o nosso próximo vídeo Tchau Tchau